Hey guys, what's up é que agora é bem vindos meus queridos a mais um vídeo aqui no canal e bom essa aqui é a parte 2 aqui do da análise do netcode do Street Fighter 5 dessa vez eu joguei umas partidas aí depois do patch do netcode né quando eu fiz a parte 1 lá quando eu gravei eu não tinha reparado que o netcode não foi arrumado e tal né só ia arrumar na semana seguinte que foi o caso né já chegou a semana seguinte e bom joguei mais partidinhas essas partidas inclusives foram gravadas no YouTube roxo né o a vocês já sabem aí só vou procurar ainda agora vídeos yt tá tudo junto e é isso aí pessoal eu vou deixar vocês aí com algumas partidas e depois eu vou dar o meu veredito aí com vocês tá certo então é isso aí vocês me perdoem se por acaso o áudio tiver um pouco bagunçado no meio da das lutas aí coisa do tipo se eu tiver falando no meio sobre a respeito de como tá o desempenho do netcode tal mas no final no final eu vou dar o meu veredito aqui eu vou voltar aqui tá certo e é isso então fiquem com vídeo aí E aí Eita começou bora 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 é uma primeira partida Vamos lá Netcode novo Ou refeito, né, quero dizer Vamos ver Boa Ai Ai, ai Ah não, mano, como assim, não foi Aff, mano, olha isso Ah, outra coisa que eu esqueci de falar Esse Esse patch aí também Bloqueou O fix feito pelo fã, tá Não Aff Ai, ai Ah, primeira partida, ok Ah, vale ressaltar que a gente não tem que ficar esperando logo pelas primeiras partidas, né Vamos E ó, é player de PC, tá Eu quero player de Play 4 também Ah Ah, mano, que sacanagem é essa Ah Não é pra fazer isso Era pra No segundo hit do combo Era pra fazer Ah Ah É, lagzinho Merda Você ganha Um a um Boa Olha isso Eu não esperava Que ele não fosse pegar O Trillscape Viu a malícia né Ai Ah droga Era pra mandar reverso Olha a merda que eu tô fazendo Cara Ah mano Eu tô fazendo coisa errada Cara Tava fazendo certinho Agora não né É o cara tava esperando mesmo Vai Não Ai Ai Matou Boa, boa Bom, pessoal Já aviso pra vocês aqui Essa primeira partida aqui, resumo da história O jogo tava bom Porém, na segunda partida Que eu tava enfrentando contra esse cara No caso Ele tava dando um pequeno Legzinho Isso é por parte do online Bom, é só isso que eu tenho que falar Nessa parte aqui Esse é o resumo E agora eu vou deixar vocês na segunda luta Então até daqui a pouco Opa, mais um Era pra encontrar De cinco Acabou encontrando quatro Não sei porquê, né? Mas Enfim, né? Player de code Player de PC Quero players de Play 4 também Quero saber como é que tá o crossplay Ai, 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 ai Droga Eu vou ser rebaixado Vou ser rebaixado O cara joga bem com esse code E eu não tô acostumado De jogar contra a code Achei que ia atacar Olha só Ah, achei que ia avançar Boa Ai, matou Matou Você vai perder. Round 1. Fute! E aí 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 Nossa eu esqueço desse bagulho E aí 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 Olha era para defender para fazer o O bagulhete lá Tome E aí 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 Boa. Tome. Tá vendo? Vai brincar de jogar pedra? Você ganha. Vamos ver como é que vai estar os outros também. Esse aqui é quatro estrelas, então quatro de sinalzinho. Opa! É, toma um Punish também. Ah, não era pra mandar isso, cara. Matou. Boa. 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 Ai, ai. Ó, eu tô dando muito mole aqui, cara. Não queria falar nada, mas já tô dando muito mole aqui. Boa. Oh, porra. Tchau. 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 Era o jeito É, tive que fazer Infelizmente Infelizmente Não deu Bom galera Vamos falar da segunda partida Para ser mais exato Na terceira partida Do Rio contra o COD Vocês repararam que eu falei um OPA Então Esse OPA Que eu me refiro Foi exatamente Num input lag Eu estava percebendo um mini teleporte Mas não dá para perceber tanto Mas se você for tão detalhista Você vai perceber que sim Teve um pequeno teleporte Então Isso com um play de 4 estrelas Imagina se fosse 5 estrelas Aí eu não ia saber distinguir Se ia realmente ser Problema de internet Ou problema do servidor Da Capcom Para ser mais exato O servidor do Street Fighter 5 né Enfim Por enquanto Por enquanto É exatamente isso aí Então Vamos para a próxima E última partida De hoje Próximo Vamos lá 5 estrelas É casual Ou ranqueado Casual agora Boa Boa Colinho Tá Vai sim Foda-se Super bronze Pc Pc Play de pc Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pc 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 Um, um, um. Um, 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 Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. também tá certo então é isso aí e compartilhe o vídeo com seus amigos tá certo então vou ficando por aqui um grande abraço todos fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo fui